E aí camboi de youtube, tranquilo? É o seguinte, mais um por dentro da garagem Só que agora com a Cheryl O nome da R1 aí é Cheryl O que é que significa Cheryl ali? É... Sombra, né? A sombra Eu comecei a fazer e esqueci de gravar, cara Já comecei a tirar os adesivos, ó Né? Tem o nome e amarra aqui, eu tirei Tá o lixinho aí no chão E eu tô tirando esse aqui agora Pensa num negócio difícil de tirar Aí, essa peça aqui já é preta Né? Aí eu vou tirar esse aqui Certo? O nome e amarra Tá? E esse da frente aqui Mas não hoje, fio Eu vou tirar um pouquinho de cada vez Porque os dedos não aguentam, velho Tem que ser tirado Eu fui tentar tirar na... Com... Com um scrapezinho, ó Com a laminazinha Ela... Ela arranha, né? Então eu... O jeito é tirar na mão No dedo, velho Pensa num negócio ruim de tirar Porque você tem que ficar com a unha Né? Ela vai puxando Vai puxando Devagarzinho Falei com o Tio Cozo hoje Grande abraço pra mim Tio Cozo Mandei as fotos dela Ele já tá Dando uma Guaribada lá Diz que ia começar A pensar numa coisa lá Pra... Trabalhar em cima Nos adesivos Aí eu falei a cor Que eu queria, né? Que é o vermelho Ele já veio com outra ideia Aí... É Aí ele já veio com outra ideia Esqueci de avisar Que tava fazendo o vídeo Aí vai... Como é que se diz? Já perdi até a concentração, bicho A mulher falou em lasanha Ave Maria Eu ia comer uma lasanhazinha agora Então... Ele teve uma ideia De botar o... O vermelho cromado Com dourado Consegui tirar Nossa Depois eu tenho um produto Que passa aqui Que tira isso aí E aí... Eu não sei como é que ele vai fazer O design eu não sei Se ele copiar Ele não vai copiar esse aí Mas... Eu tenho certeza Que vai ficar um negócio legal Aí eu disse a ele Faz um com dourado E outro sem ser o dourado Faz uns aí pra gente ver, né? Aí ele vai ver lá Como é que faz Vai fazer E eu tô com outra ideia Aqui também, né? Que algumas peças aí Eu vou... Eu acho que eu vou mandar Fazer o Hydro Paint Entendeu? O que é o Hydro Paint? É a pintura lá Aquela pintura que eu fiz na... 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 É a pintura que eu fiz na... Aí pronto Vamos lá Deixa eu tirar esse negócio daqui Vou tirar o nomezinho aqui E a marra Do Paralama Rapaz, parece que quanto mais pequenininho O negócio é mais invocado Isso aí, viz Afo Maria Como meu amigo Rodrigo... Rodrigo 90 Armaria, armaria, armaria Rapaz do céu O dedinho chega a ir embora A cabeça do dedo Eu não tenho unha Nossa, bicho É... Eu mando um abraço também pra... Nossa, amigo Sassá, bicho Sassá Que macacão É aquele, véi Que tu mandou fazer, cara Putz, véi Eu vou querer um, bicho No esquema aí, também Só que eu vou querer Com preto Todo preto Tipo Valentino Rossi Só que com meu nome, véi As cores de Valentino Rossi aí Preto com aquele... O amarelado lá do... O amarelo florescente do Valentino Com meu número 337 Depois eu faço um inbox lá pra tu Pra gente conversar sobre o preço Quanto é que saiu Deve ter saído uma bagatelazinha Rapaz, eu tô imaginando esse grande aqui Como é que vai ser pra tirar, hein Eu tô botando uma força da porra Pra arrancar esse Rapaz, a frente dessa moto é animal, bicho A minha mãe Tá doidinha nessa moto, véi Eu chego lá na frente da carro dela Ela pula pra ver, bicho Aí eu entro Ela fica lá fora vendo a moto Eu digo às manhã Ah, vem ver Vem falar com o seu filho Não, rapaz Eu tô vendo aqui tua moto Essa frente dela é linda demais Eita, bicho A gente é na família de motociclistas Minha mãe anda de moto, fio Não mais, né Mas A coroa andava, fio De moto Eu e ela A gente já teve até acidente O caminhão A gente numa curva A gente numa curva Ela parou na Perto da calçada Né E o caminhão, cara Do jeito que vinha Ele simplesmente entrou E ignorou Que a gente tava parado ali Ele viu que a gente tava parado ali Porra, bicho O caminhão A carroceria do caminhão Veio pra cima, véi Da gente Todo mundo gritando Para, 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 para Foi que eu e ela Pulou da moto A roda do caminhão Ainda pegou no pé dela Ah, bicho Me negou como se fosse Eu pequenininho Mas eu voava em cima desse cara, véi No pescoço dele Toda hora Toda hora Eu parecia Parecia um Parecia um Um doido, véi Com raiva Eu pirralho Voando no pescoço Do cara Quer matar minha mãe Seu filho da puta Eu não Sinceridade Eu não pensava nem em mim, véi Eu não tava nem pensando em mim Eu só pensava nela Que o pé dela ficou inchadão, véi Que a preocupação dela era comigo, né Então ela me puxou Pra me descer da moto E deixou a perna dela Nossa, não sei como é que ela Não ferrou o pé dela, bicho Faz tempo Graças a Deus O nome de Armarra já foi pro saco Eu acho que eu não vou colocar adesivo Por enquanto Nenhum nesse paragrama Porque eu tô achando que nele vai ser um hydropentezinho E aí, vamos tirar aqui Vamos tirar, né Vamos começar aqui por baixo Rapaz, será que é adesivo, véi? Não, é adesivo sim Eu tô sentindo É, vamos começar nesse pequenininho aqui, né Cabeça do dedo já não dá mais nada, menina Que pontinha chata pra sair, meu irmão Olha Eu não quero meter uma Você vê que os caras usam uns adesivos De primeira, véi Que tá saindo só os pedaços, véi Eu tô sem a hírezinha Porque eu acho que se com o hírezinho O adesivo, ele Com o hírezinho, né Ele ficaria mais folgado Mais, como é que chama? Folgado, ó Mais flexível E sairia todo Isso, véi Vem Vem Vem, filho de rá Ó É, bicho Cabeça do dedo já tá Doendo Ainda tem um outro lado pra tirar Esse Tô imaginando esse grande aqui Preto pra tirar Vai ser o O do Borogodó Não quero mexer em tudo logo De uma vez só Porque Eu pensou sair com a moto toda ratada No meio da rua Com a moto zerada O pessoal vai dizer Meu Deus do céu Esse cara pirou Fazer o seguinte Eu vou arrumar uma coisa Pra tirar ele aqui No próximo vídeo Eu vou Eu vou Emendar esse vídeo, tá? Aí no finalzinho Eu mostro como é que ficou Falou? Beleza Até o próximo Já tá com 10 minutos, bicho Então Até o próximo Voltei É o seguinte Consegui tirar Né Já tirei desse lado aqui, ó O lado aqui também Eu comecei, né Eu comecei desse lado de cá Comecei aqui Agora Eu vou começar Aqui, ó Deixa eu botar a câmera Num lugar que vocês possam Ir vendo aí Na minha perna A câmera tá na minha perna Se ela tremer um pouquinho Aí não Reclama não Isso Aqui é no dedo Tem que vir, ó Nossa, aí quebra Tô Preocupado em não derrubar a câmera Deixa eu botar a câmera Num lugar Agora que Vocês possam ver Tô filmando com a GoPro Pronto, tá aí Fica aí Camerazinha Ok Vou tirar de novo Não tô querendo usar Aqui Porque arranha, né Véi Tem que pegar o rolinho Quando ela enrolar Tudo assim Você vem Tirando um pedação Grande Aí ele vai Aqui, ó Só que eu liguei Só que eu liguei a câmera Esse aqui me ferrou Fui Puxa, véi Ok, então Arrou Agora Vamos lá Tem que tirar Dele Uma pedação Assim Aparece o decalque Que eles usam aqui Bicho Eu vou dizer uma coisa Pra você É fera, viu Bicho É Topeiro Não sei como Arrata a pintura A coragem Da porra Ali Você tirar o adesivo Na moto Zerada Véi Que o que vai Entrar aqui É top O que vai Entrar aqui É muito melhor Que esse, pô Entendeu? É muito É muito Não é pouquinho Não É show De bola Bate Chocoso Tá doido É Cromado De primeira Negócio De primeira Linha Véi Antes de fazer Antes de fazer Isso aqui Eu conversei Com a cara Eu conversei Com ele E aí O que é que tu acha Bora fazer Fio Demorou Bata Bata as fotos Da bicha Lá Manda pra mim Que eu já vou Inventando Aqui Mandou Né Véi Mandou A gente tem que Descer Tá doido Quando chegar O layout Aqui Vai poder Fazer Mandar pra mim Né Quando chegar O layout Aqui Eu mando Imprimir Aqui E talvez O cara Que faça A impressão Já Aplique Né Eu não sei Nem pra onde É que vai Isso aqui Véi Pra mim Tirar Tô levando Uma P Aqui É doido É Tô levando Uma surra Pra trampar Uns decaltezinhos Desse Mas é pra botar Invenção Aqui É isso Bicha Aí o homem Mandou Tem que obedecer Isso é doido Fazer um negócio Arretado Eu digo Só tem uma coisa Eu quero a cor Vermelho Cromado Eu vi um cara Ele fez na dele Tá na internet Ele fez ela Só que ela É toda preta Cadillac Ela não é cinza Assim não Não é preto Onix Desse aqui É um preto Cadillac É um preto 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 De fuder Brilhoso Assim Aí Achei bonito Só que O decalque Que ele fez Foi todo original Tá ligado Foi todo original Os decalques Modelo original O modelo original Aí eu disse Não Vou fazer A minha Diferente Vou fazer A minha Um decalque Diferente Também não fica igual Do cara Né E o cara Era adesivo vermelho Normal Eu vou fazer O meu Cromado Puta Tinha que fazer Isso Deixa eu mudar A posição da câmera De novo Vamos fazer Pra cá Quem vende A venda Aí Que sim Acho que Dá Aí Meu irmão Eu achei Arretado Não O cara Tava Linda 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 Só que Se eu fizer Igual Tem graça Né Véio Fazer Igual De cara Puxa De mamão Véio Fazer Alguma coisa Fazer Diferente Né Fazer Bem Diferente Fazer Uma coisa Fica O Dez Aí Resolvi Fazer Minha Cromada E outra Minha Não é Preto Cadillac Assim Não Entendeu O Cara É Eu acho Que vai Ficar Bonito Tô Pensando Fazer Um Negócio Também Aí Não Vou Falar Porque Pode ser Que Não Faça Vai Depender Do preço Do preço Porque Essa Daqui Não É R1 R1 Como é Que eu Posso Fizer R1 Normal Não Ela é R1 S Por que S Porque É Stock É Assim Eu ia Comprar A M A R1 M Aí Eu Conversando Todo Mundo Dizendo Que ia Customizar A moto Meu irmão Você é Doida Customizar Uma M1 M Não tem Nem Lógica A moto É Pronta Então Não Tem Como Você Fazer Pô Pega Uma R1 M É Muito Dinheiro Vai Jogar Dinheiro Fora Todo Não Falou Pra Mim Aí Eu Pensei Sabe Uma Coisa Escutar Um Pouco Às Vezes Outra É Melhor Aí Eu Disse Vou Fazer Isso Não Muito Dinheiro 22 mil Dólar Numa moto Pocaré Pra gastar Mais E Eu Prefiri Zerar Aí Pegar Um Pro 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 Ultra Power Remover Remover Ele É Removedor De Adesivo Cal Que Não Sei Que Ela Mais Não Que Ela Mais Né Então A Gente Tem Esse Negócio Aí Ele Tem Meu Irmão Aqui A Tem Que Ter Tudo Tem Que Tem Que Que Cola Da Corra Da Corra É Corra Amor Vai agindo aqui um pouquinho Vai agindo aí, derretendo a cola Aí cara, como eu tô dizendo a vocês Pensei demais, pensei muito, passei dois meses Enchendo o saco de todo mundo E aí o que vocês acham? E aí o que vocês acham? Já tava enchendo o saco mesmo Mas é assim, pô Você vai comprar um negócio, vai botar uma grana ali E vai na doida Oxi, para moço Nele não é capim não Aí eu decidi pegar Essa menina aqui Até o vendedor falou velho, não Você é doida, para Sou vendedor, mas eu tô aqui pra também orientar o cliente Você vai customizar a moto Vai pegar um dinheiro desse Vou botar numa M1 Tudo bem, a M1 ia customizar só mais As partes De cor Assim, a besteira Mas A moto é pronta A moto é linda, linda, linda De foder, pô E a M1 é dessa cor aqui, pô Por isso que eu resolvi pegar essa aqui Porque se eu quiser colocar carbono Fica parecendo com a M1 Eu pensei, porra, eu posso deixar ela parecida com a M1 O pessoal vai pensar que é uma M1 Que é uma, porra, M1, ó R1M Se eu meter carbono aqui assim O pessoal pensa que é ir botar os adesivos da R1M É só engole Então a gente vai engolir Vou botar o Quick Shift ali Tudo limpar Quer dizer, não vai aparecer Porque a turma vai olhar pro volante aí Pro guidom, né E vai ver que não tem o A suspensão, né Aí quem é esperto Quem tá ligado na parada O sucesso Vai se ligar, né E não tem Tem uns bobinhos Não se liga É um bobinho aí Não se liga Ah, livro, você vai ficar muito tempo com essa moto aqui, bicho Pra o tempo Que eu achar que Deve ficar, né Se você trocar Só que essa daqui eu não vou trocar com dois anos Essa daqui eu passo muito mais tempo, né Eu vou ficar mais e mais tempo com ela Todas elas já fiquei dois anos Dois anos, dois anos, dois anos Dois anos Só que essa daqui eu acho que eu vou ficar mal É zero, né, velho Ficar barça Espera um pouquinho mais Espera mais um pouquinho, né Ah, se tem que ficar aqui Ficou cola, vai Ave Maria Ficou cola aqui, vamos Vi a autonomia dela Não sei Não pergunto Que autonomia de moto Eu nem olho, velho Será que eu acabo de olhar A autonomia de moto, velho Quer dizer Assim, eu não trabalho, né, bicho Com a moto Eu não tenho necessidade De estar preocupado com combustível Mas aqui na América O combustível é barato Entendeu Assim, na frescura não Na hipocrisia não É É um fato, né, bicho A gente não Se preocupa muito com o preço De combustível aqui Muito, muito Só assim Você se preocupa Quando você tem um Um business muito grande Que tem muito carro Que você exige Você está colocando muito combustível Tem que se ligar Mas aqui É muita cola, velho Deixa eu trocar essa porra Que está com a cola Não se preocupa muito, não Não há aquela Preocupação muito grande Com o combustível Porra, bicho A bicha está bebendo Pra caralho Não sei o que Não tem uma Pelo menos eu A minha pessoa Não tem uma necessidade De me preocupar Acabou de comprar Outra porra dessa, velho Tem que ir lá no rumo De comprar outro negócio Desse para Virar o restinho O panquinho está muito molhado Acabou Então é isso galera Assim não vou Estender muito não Porque agora aqui É mais limpeza Não tem uma Nada Não tem nada Já vai estar quase meia hora De vídeo Juntando outro E acabou A porra do negócio Então fica aquele Abraço aí Muito obrigado Por vocês estarem Sempre me acompanhando E estar curtindo Os vídeos Entendeu Não fiz nem um rolezinho Ainda com ela não Porque Toda vez que eu estou chegando Do trabalho Estou chegando Do trabalho Quando eu invento De pegar a moto Para dar uma voltinha Cai um toró Arretado Toda tardezinha Está caindo um toró Está caindo um toró Pegando um lado Eu consegui tirar Então galera Fica aquele abraço Muito obrigado Pela participação do canal A menina Vai ficar sinistra Então aquele abraço E até o próximo vídeo Por dentro da garagem Valeu